Fala aí seus caras de rato, beleza? Maluco, alguém aí lembra dos primeiros pets do jogo? Eu compreendi Você não me quer mais Você não me ama mais Tudo que eu podia fazer, eu fiz Comigo agora, só a saudade Uma grande saudade E doces recordações Lembrança daqueles momentos Que pra mim são inesquecíveis Mas confesso No fundo do fundo eu penso Quem sabe Você não lê essa carta Até resolva Que lindo É maluco, todo mundo esqueceu os pets do jogo Rapaz, deixa nos comentários aí Se você lembrava desse gatinho Se você usa ainda, né, na verdade É maluco, como a maioria dos jogadores de Firo Firo Esqueceram dos pets A Garena lançou um novo evento Que irá mudar tudo Bem, como vocês estão ligados O servidor avançado chegou no From Fire E maluco, nessa próxima atualização Serão os pets que irão comandar É doido A Garena lançou o pacor dos pets Maluco, nesse servidor avançado Tá cheio de coisas novas E hoje vai ser o segundo dia Que eu vou entrar lá Maluco, só bora Que essa atualização tá insana É verdade Aí, se liga, seus caras de ratos Segundo dia No servidor avançado, maluco Olha, mano Os caras parece que eu tô com cara de mal Se liga Moco com cara de mal Hayato com cara de mal Antônio com cara de mal Vixi Dá até um arrepio Cê é louco Tá louco, é, véi Tropa, se liga, mano Vamos entrar no servidor avançado de novo Free Fire do futuro Aí vou eu Agora o bicho vai pegar Pronto, minha tropa Se liga, maluco Segundo dia Aqui no servidor avançado Que isso, rapaziada Mano, tamo com 9k de diamante, maluco Olha Tudo isso Coletar E coletar Demorou, tropa Se liga, mano Segundo dia Aqui no servidor avançado Doido Ó, chegou Ó, uixi, doido Tá abriendo um negócio aqui de loja E de arma Será que tem arma nova, tropa? Será? Arma de evolução Ué É uma nova arma, será? Não Já que a gente tá com quase 10k de dima, né Aqui a gente pode esbanjar, né, minha tropa Se liga, louco Vamos comprar esses pets aqui, mano Porque hoje A gente vai fazer alguma coisa Com esse negócio do pet Então, rapaziada Vamos comprar os pets já aqui logo, doido Ó Aí, se liga Mestre do tigro Aproveitar que a gente tem diamante aqui Fazer a boa, né, rapaziada Fazer o limpo, doido Se liga, mano Vamos comprar o ETzinho também Já vamos comprar os pets e tudo, tropa Se liga Parabéns Obrigado, Garena Tamo junto, rapaziada Muito obrigado Muito obrigado Olha, louco Qual pet você acha que vai aparecer, tropa? Como o negócio é desafio, velho Eu vou comprar esse falcão aqui, né Vai que pode voar Sei lá, como é que funciona, louco Vamos comprar todos os pets aqui já logo, doido Também Esse cachorro mecânico Não Vou comprar pantera, né, dedo? Ó, se liga A habilidade da pantera, velho Quero despertinho Rapaziada, mano Antes da gente testar os novos modos que chegou aqui, velho Se liga só, mano Eu esqueci de mostrar isso aqui pra vocês, velho Olha só, tropa Cadê? Onde que eu vi isso aqui, louco? Foi bem... Cadê? Designer Den Isso aqui eu mostrei pra vocês, certo, tropa? É Como é que vê mesmo? Acho que é aqui no perfil, tropa Quer ver? Perfil Aqui, rapaziada Ó, olha só, louco Perfil Replay Maluco, se liga só, tropa Agora parece que dá pra você gravar, mano Tipo, fazer seu próprio highlight dentro do jogo Tá ligado, rapaziada? Mas foi a história ou outra Parece que não vai precisar, tipo, de um gravador, doido Se liga, ó Não... Sem vídeos Volte para gravar outro vídeo Salve seu gameplay e vídeos Se liga, tropa Dá pra gravar meio que um highlight aqui, velho Que demais Se você tiver jogando aquela ranqueadinha Deu aquele capa Pá Gravou Tá ligado, rapaziada? Pra você próprio fazer seu highlight, louco Isso vai ficar massa, tropa É verdade Agora eu gostei, viu, Garena Obrigado Thank you very much Parabéns 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 O que a gente não faz na conta do BR A gente faz aqui, ó Ai, eu quero essa arma Não quero, hein Ó, vamos comprar Ai, ai Dá licença, né, meu Vamos comprar aqui Sei lá Umas... Deixa eu ver aqui Umas 99 caixas 3 mil diamantes? Só isso? Vamos gastar, pô? Diamante a nossa tropa tem aqui, rapaziada Se liga, louco 4 mil diamantes, velho Ó Ganhei um permanente ainda Vamos equipar também Tá Demorou, rapaziada Mano Pra gente ver que não tem mais nada aqui, não Antes você fala Domingos, que você tá gastando seu diamante, louco Porque aqui, mano Ó, se liga, rapaziada Fazendo alguém você vai ganhar essa diamante E aqui tem que aproveitar, né, rapaziada Eu não sou um cara que gasta diamante Mas aqui eu faço a festa, viu Ah, agora saquei a bolada Ó, se liga, doido Esse vai ser o nosso pet guerreiro Demorou, rapaziada Que vai participar dessa corrida aqui, louco Ó Pet mania Mano, é o seguinte Vamos personalizar nosso pet aqui já, louco Ó Vamos colocar um nome nele aqui Mestre Tigre Que nome que você acha que eu boto nele, hein, rapaziada Trigonil Aí, meu parceiro Se liga, rapaziada A gente tem um Wilson Agora novo pet desbloqueado, maluco É o Trigonil do canal, demorou, tropa Se liga, doido Trigonil Vamos subir de level já, tropa Porque quanto mais ele ficar mais upado É melhor, tropa Ó, subir de level aqui Vamos upar ele aqui já, doido Vamos comprar bastante ração aqui pra ele Alguns momentos depois Esse é nosso pet Demorou Ó Ele tem essas habilidades aqui Demorou, rapaziada Se liga, louco Nosso pet agora tá trajado Velho Vamos pra esse modo pet mania aqui, tropa Vamos ver se a gente consegue ganhar, louco Ó Pet mania Vai, vambora, mano Vamos ver qual é que era esse modo Ah, vamos nessa Caraca, rapaziada Se liga, louco Começou, tropa Achei que eu nem consegui, velho Ó, ó, rapaziada Que viagem é essa aqui, louco Ué Olha, 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 tropa Mano, se liga, tropa Tamo aqui no meio do Ué, não entendi Foi nada, velho Como assim? Vem Que viagem é essa, velho Ó, tropa Se liga, mano Tem uns pets aqui Tá, esse botão aqui faz o quê? Tá, meu pet pula Se liga, tropa Se liga, tropa Começou, louco O que viagem é essa aqui? Deixa eu ligar o microfone aqui Fala aí, rapaziada Vocês estão me ouvindo aí, doido? Ai, quase morri Ei, vocês estão me ouvindo? Não, 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 não Não, não, não É, doido, como é que funciona esse modo aqui, doido? Doido Ai, morri Ah, não podia cair não, doido Não, se você cair nessa parte aí, você morre Agora eu saquei Ah, mosquei, velho Eu caí, não sabia E se você jogou esse modo aqui faz tempo, já é Não, só foi hoje mesmo que eu conheci Ai, game over Vai ter mais, será? Vai, só mais um Caraca, que viagem, louco Tem bagulho de doideira, mano Achei que o meu nem ia entrar, doido Demorou um tempão Tá, se liga Rodada 2 Dog É o quê que viagem é isso aqui? Como é que funciona isso aqui? Você está com o meu nome? Meu nome? Rogério Rogerinho Ah, o pessoal fala isso mesmo Tudo errado Como é que funciona isso aqui, louco? Ai, 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 corre, corre, corre Olha, tem que chegar até o fim Tem que chegar até o fim, né? Eu acho que eu sou pro play Eu acho que eu sou pro play Tem que chegar até o fim Se liga, minha tropa Estou sabendo, vai Vamos com cuidado Ai, 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 morri Eu tenho que passar isso aqui Ai, não, não Cai de novo Meu Deus, muito burro Demorou Eu tenho que chegar até o final, ó Calma, fica esperto Calma, calma, calma Eu manjo Eu manjo isso aqui, rapaziada Ó, ó, ó Passei Suave Passei também Calma Ó, ó, ó Eu escolhi o tigrão já pra isso, rapaziada Sabia? Ah, cai de novo Calma, passei Vai, passa o negócio de novo Passei Passou de novo Esse aqui está minha vida, hein, rapaziada Eu vou passar, louco Vou passar, vou passar, vou passar Ai, consegui, louco Como é que funciona esse negócio do skate aqui, doido? Ai Ô, esse daqui é o mais fácil É só se ficar bem colado na parede Sério Ah, e agora Esse Vai, patinho Faz aí Como é que faz esse negócio aqui, louco? Não bate no skate Ah, cai Puxa, rapaziada, como é que funciona esse mole Que eu não estou entendendo, rapaziada A gente ainda buiá, louco Mas não sei pra lá, tropa Ó, como é que eu vou pra lá, louco? Será que eu tenho que vir mais pra frente aqui? Aí eu vou e pulo Ah, se liga, rapaziada Miserável Domingos do Pakur, tá, pai? Ó, pulou aqui Foi Vamos completar, vamos completar Pulou Mec Se liga, rapaziada Se liga, rapaziada Agora eu tenho que passar bem no cantinho, louco Ó Vou seguir o pato Vou seguir o pato Só olhar o pato, tropa Olhou o pato, já tá, Mec Segue o pato Segue o pato Ai, 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 morri Ah, já era Uh, por pouco Se liga, tropa Se liga, tropa Acabou Game over Ah, véi Acabou o tempo Pô, cara Esse você não me ouviu nem, rapaziada Ai, todo mundo me aceita aí, louco Caraca, véi Fiquei em sétimo lugar Que pena Esse tigre aqui, tropa É muito difícil de controlar, véi Será que se eu colocar o falcão Será que dá certo, tropa? Porque o falcão voa, né, véi Será? Assim dá pra gente colocar uma Pegar uma colocação melhor, doido, ó Vamos colocar pet aqui Cadê? Qual pet a gente vai colocar? Ó, tem o Wilson Só que o Wilson também é muito devagar, né, rapaziada Porque é um pinguim Vamos combinar É verdade Pronto, vai ser ratão Se liga, rapaziada Novo personagem bloqueado Novo pet bloqueado Ratão Mais um membro do canal aí, tropa Ó Agora tem o racão Ô, racão Agora tem o ratão Tem o Wilson E tem Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E tem o trigonil Se liga, tropa Trigonil Sinto muito me informar Mas você tá bem cansado também, tropa Vamos colocar esse pet aqui Subir de level também Calma, eu vou comprar bastante ração aqui pra ele Ai, não tem diamante Só tem 500, doido Ixi Aqui, ó Peguei mais 300 diamante Olha isso aqui, maluco Mil diamante Obrigado, Garena Mil diamante pro pai, rapaz É um empresário Pronto, ratão Deixa eu ver É hora do show Agora eu tô recontrolando ele, rapaziada Se liga Tô recontrolando o ratão, maluco Olha, olha, olha Tão voando aqui Beleza, aqui pula Demorou, tropa Se liga, mano Tá tudo em inglês aqui, louco Vamos tentar dominar Demorou? Ó 3, 2, 1 Tá, mano Aqui eu já decorei, rapaz A gente não pode cair, doido Ó Tem que ficar nessas partes azuis Ai, caí Ué Como assim, doido? Calma, calma A gente não pode cair Ai, ai Tem que ficar no azul Ai, ai Ai, ai Ai Eu não posso cair, não posso cair Calma, calma, calma Ó, tem que nessas eu gosto branco, rapaziada Se liga, louco Olha os pets, olha os pets, olha os pets Bora, ratão Bora, ratão Ah, agora saquei a bolada Comentar, rapaziada Você vai jogar esse mod aqui quando lançar também, tropa? É claro Ai, ai Tô só de boa na minha, minha tropa Se liga, louco Garante, pet Ihu Ai, caí Não Mas é burro Ó, quem que resta ainda Falta um pinguim Como é que esses caras fazem, doido? Eu não tô entendendo, rapaziada Como é que eles fazem, ó Quem será que vai dar boiá, hein, tropa? Ó, tem esse tigre O gatinho Nossa, tem um tigre e gatinho, rapaziada X1, x1, x1 Ih, morreu Não vai dar não Bora, bora, bora Corrida dos pets, corrida dos pets Vamos lá, minha tropa Vamos focar em chegar primeiro, louco Tô passando aqui Vai, tranquilo Eu tenho que ter, rapaziada Ó, começar a correr Ai, calma aí Ai, como é que correr aqui? Ai, droga Tirou Foi Ó, foi, 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 foi Beleza, passamos de uma Celera, vai, passa de outra Vambora, rapaziada Dá tempo ainda, dá tempo ainda Os caras nem chegam ainda, não Vamos rápido, ó Ligeiro, ligeiro, tropa Ó, ó Sem cair, sem cair Ah, não Boa Vamos pegar a potencialação boa agora, tropa Passou aqui Isso, passei Pronto Ó, agora vamos passar pra cá Já pegamos o checkpoint, tropa Se liga, louco Agora vamos passar pra cá Vai, vai, ligeiro, ligeiro, ligeiro Bora, domingo Bora, domingo Calma Espera um pouco Ó, seu jogate na minha frente, tropa Mas tem 42 segundos, louco Ó, pulei Pulei Bora, agora aqui é no cantinho, tropa Ó Tem que ter técnica, pô Tem que ter técnica, pô Vamos pro cantinho Pelo cantinho Vai, vai, vai Vamos rápido, vamos rápido Rápido, rápido, rápido Ó, mano, tem uns gatinhos Ó, vem Tem uns gatinhos, rapaziada Ó, se liga Chega no checkpoint, pulou aqui Bora, 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 bora Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido Não sei como é que funciona aqui Mas vamos rápido Pulou aqui Ó, tá, eu vou chegar no final, louco Eu vou chegar no final, tropa Calma Vamos, 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 vamos Vai, domingo, vai, domingo Ai, rapaziada Eu vou chegar no final, louco Ali, rapaziada Calma, calma, calma Cheguei Acho que cheguei Nove segundos Calma, calma, calma Ai, tem que esperar Espera, vai, vai, vai Passa, passa Quatro Três Dois Um Ai, rapaziada Game over Mano, pontuação Será que eu dei Vamos ver, rapaziada Minha colocação aqui, louco Eu fui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Por pouco Nossa, rapaziada Por pouco eu consegui, louco Ó Mas conseguimos ficar com a colocação melhor, né, louco Quarto lugar É, tá bom E aqui, demorou? Demorou Vai lançar os cagados Pô, manda um salve lá pra mim Qual que é o seu nome, cara? É o É como? Qual? Tá servado, cara Tá servado Valeu, valeu Vou mandar lá Valeu, valeu Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau.